Servo de Jesus Cristo Muita pressão Tales Rebante Sejam Cheios Alec A TV Diz 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 E Diz Diz Abra os braços, vocês! Chamei-lhe de pai. Então, não me dê! Assim é o farol, o farol que eu preciso de mim. Eu preciso de sentir de todo dia. E nessa tua luz eu não me perdi. Meu Senhor, tu és a minha. O meu só, só o todo, se eu não me enxame. O meu só, só o todo, se eu não me enxame. Eu não me enxame, fica comigo. Chora a sua casa, mora em mim. Mesmo te dizer o que eu preciso de mim. Eu preciso de sentir de todo dia. Vamos tirar do céu. E aí Eu preciso de muita raça. Abra os braços